Olá, boa noite. Nas ruas com mais segurança, contingente da Força Nacional inicia operações em Porto Alegre. Desemprego cresce no país e dificulta a procura por trabalho. Os cuidados especiais com as grandes estrelas da Expo Inter. Acordo firmado no Parque Assis Brasil estimula a produção de oliveiras no Estado. E na série sobre os gaúchos do cinema, conheça a trajetória de José Leogói. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Os agentes da Força Nacional de Segurança retomaram agora há pouco as ações ostensivas com barreiras nas ruas da capital. O trabalho iniciou ainda pela manhã, quando os policiais prenderam uma pessoa e recuperaram um veículo roubado. Ao todo, 224 automóveis, 99 motos e 14 táxis foram fiscalizados. Facilmente reconhecidos pelas boinas vermelhas, os militares da unidade especial não passaram despercebidos nas ruas de Porto Alegre. Desde o início da manhã, o reforço policial chamava a atenção em Porto Alegre. Eu acho que é uma atuação importante. A cidade de Porto Alegre tá precisando há muito tempo de uma força assim. Precisamos disso mesmo, pelo jeito que tá acontecendo as coisas aí, né? A formatura da tropa da Força Nacional ocorreu às seis horas da manhã na Academia de Polícia Militar. O grupo se soma ao efetivo da Brigada Militar da Operação Avante, chegando a 280 agentes no policiamento ostensivo. As equipes farão patrulhamento com viaturas e barreiras, além de auxiliar nas ações nas periferias e no combate ao tráfico de drogas. Já estão nas ruas 135 dos 150 policiais da Força Nacional prometidos para atuar no Rio Grande do Sul. Eles devem permanecer na capital. O prazo para o término da operação ainda vai ser definido em acordo entre o governo estadual e o federal. A Força Nacional está trabalhando em áreas de maior incidência criminal. Além desses locais de maior incidência criminal, em locais de grande circulação de pessoas, locais de grande visibilidade, que dê visibilidade para o policiamento e que as pessoas, vendo esse policial atuando, policial da Força Nacional, aumente a sensação de segurança da comunidade. Nesta manhã, um tiroteio na vila conhecida como Buraco Quente, no Morro Santa Tereza, mobilizou as tropas da Força Nacional e da Brigada Militar. Uma pessoa morreu. A ação foi a primeira do patrulhamento conjunto entre as duas corporações na capital gaúcha. Foi despachada uma viatura para atender uma situação de barricada num local de conflito em relação ao tráfico de drogas e a Força Nacional apoiou as demais guarnições da Brigada Militar, onde fizeram buscas e, lamentavelmente, não prenderam ninguém. Mas desobstruíram a via e trouxeram a normalidade àquela situação daquela comunidade. Polícia Civil prende suspeito de comandar o tráfico de drogas na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre. Dois homens foram detidos e três adolescentes apreendidos na Operação Papiros. Os agentes encontraram armas, dinheiro e entorpecentes. Também nesta terça-feira, a Polícia Civil realizou em Canoas uma ação para combater o roubo de veículos na região metropolitana. A Operação Setor 1 desarticulou uma quadrilha que fazia assaltos à mão armada e ainda sequestrava as vítimas para roubar pertences de suas residências. Três pessoas foram presas. E o Palácio Piratini confirmou um novo parcelamento no salário dos servidores do Executivo Estadual. A primeira parcela, de R$ 800,00, vai ser depositada amanhã. A previsão é de que a folha de agosto seja quitada até o dia 13 de setembro. Já no Legislativo, os deputados gaúchos autorizaram mudanças no texto da Lei Kiss. Com 39 votos favoráveis e apenas um contrário, os parlamentares aprovaram nesta tarde o projeto de lei encaminhado pelo governo, que altera as regras de segurança contra incêndio no Estado. A medida agiliza a liberação de alvarás para construções de médio e baixo risco de fogo, mas não altera as normas para as construções de alto risco. E seguindo a tendência nacional, a taxa de desocupação no Estado também não para de crescer. O indicador calculado pelo IBGE entre maio e julho atingiu 8,7% no Rio Grande do Sul, índice superior ao apurado no trimestre anterior e também no mesmo período de 2015. As vagas de trabalho estão cada vez mais escassas. No Vale do Taquari, a reportagem da TV Univates foi conferir a realidade do cine de lajeado. Por lá, desde o ano passado, diminuíram em mais de 60% as oportunidades de emprego. O desemprego está deixando muita gente sem ter para onde correr. Nos primeiros sete meses de 2016, foram oferecidas 551 vagas de trabalho na agência do cine FGTAS de lajeado. Ano passado, no mesmo período, foram 1.593 vagas, quase o triplo. Nós tivemos uma queda brusca na captação de vagas. Nós tivemos uma redução de vagas de até 64% de diminuição de vagas, que foi afetada aqui na nossa região, em lajeado. Seu Valdir está há quatro meses à procura de trabalho, mas não conseguiu nada de novo. No momento está bem complicado. Depende da profissão, está bem complicado. E vaga de que o senhor está procurando? Está procurando em motorista. Mas aí, caso está ruim, qualquer serviço tem que pegar daí. O cine FGTAS de lajeado orienta que as pessoas sigam procurando espaço para cadastro de currículo e procura de emprego, mesmo com a redução no número de vagas. Um protesto contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff bloqueou o trânsito na freeway na manhã de hoje. Próximo à ponte do Guaíba, em Porto Alegre, moradores da Vila Dique e trabalhadores sem teto queimaram pneus para pedir a saída do presidente interino Michel Temer. O ato também criticou a política habitacional da prefeitura. O trânsito ficou congestionado. O bloqueio durou cerca de uma hora e meia. Quarta-feira de tempo instável na maior parte do leste gaúcho. Em Porto Alegre, manhã nublada e garoa. À tarde, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 19 graus. A instabilidade diminui ao longo do dia também em Novo Hamburgo, onde a mínima é de 13 graus. No litoral norte, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. A temperatura chega aos 20 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheça a trajetória do ator gaúcho José Leogói no cinema. E depois do intervalo, no Parque Assis Brasil, os cuidados especiais com as grandes estrelas da Expo Inter. A gente mostra logo mais. A instabilidade continua nesta quarta-feira no sul do estado. Em Bagé, sol com pancadas de chuva e muita nebulosidade. Mínima de 9 graus. Em Pelotas, chove forte pela manhã, mas à noite o tempo firma. Máxima de 18 graus. Mesma situação no litoral sul. Vento moderado e mínima de 13 graus em Rio Grande. Ministério Público deflagra operação contra a falsificação de adubos e fertilizantes na região sul. Os suspeitos são investigados por crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens, estelionato e má-fé nas relações de consumo. Milhares de produtores rurais teriam sido lesados ao comprar adubo falsificado para as lavouras. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão de caminhões, veículos e implementos agrícolas, além de bens adquiridos com dinheiro ilegal. Os produtores de oliveiras ganharam um estímulo para aumentar a diversidade genética adaptada às condições do Rio Grande do Sul. Um acordo firmado nesta terça-feira na Expo Inter incrementa o programa estadual de olivicultura. Atualmente o estado tem 2 mil hectares plantados de oliveiras e 13 marcas diferentes. Marcelo trabalha com a cultura da oliva desde 2008. A primeira safra foi em 2014 e a produção é pequena. Para ele, linhas de financiamento como o ProOliva podem incentivar pesquisas sobre o cultivo. Não tem uma uniformidade, até porque tudo foi plantado baseado na cultura europeia e um pouco na Argentina, na Chile. Então nós estamos adaptando essas informações para o nosso clima e solo do estado. Os azeites gaúchos em geral, todos são muito bons. Ninguém conhecia nada e hoje em dia a aceitação está muito boa no mercado. Além do incentivo à olivicultura, o financiamento também será válido para as práticas sustentáveis. É possível através dessa linha estimular a produção, a expansão da produção primária de oliva, mas também toda a área de beneficiamento. E além disso, nós estamos estimulando que as propriedades adotem soluções de energias renováveis, como solar, por exemplo. A área plantada com oliveiras cresceu 20 vezes no Rio Grande do Sul em 10 anos. Celeiro lotado. O primeiro levantamento da Emater projeta crescimento na próxima safra de verão do Rio Grande do Sul, que deve chegar a 29 milhões e 100 mil toneladas. O volume é 2,2% superior ao apurado na última colheita. Entre as principais culturas, a lavoura de arroz deve crescer 11,3% e atingir 7,5 milhões de toneladas. O milho deve ter incremento de 2,6%, totalizando 4,8 milhões de toneladas. Já a colheita de soja deve encolher 2,1%. Mesmo assim, o grão deve responder por mais de metade da safra gaúcha, totalizando 15,8 milhões de toneladas. Eles são os grandes astros da Expo Inter. Por isso, os bovinos de corte ganham cuidados especiais durante o dia. O esforço é para que os animais se mantenham saudáveis e tenham destacadas as características de cada raça. Mas, neste ano de crise econômica, eles estão em menor número na feira. Ambiente limpo e organizado. Alimentação equilibrada. Atenção à estética. Os cuidados são muitos, afinal, os animais que vêm para cá são os melhores das propriedades de origem. Só que este ano, devido ao momento econômico, os produtores selecionaram ainda mais e reduziram o número de animais expostos. No total, foram inscritos quase 500 a menos do que em 2015. O fator principal foi a questão de custos. Custos para os produtores trazerem os animais para cá. Custos com os peões, os tratadores desses animais. Tem toda a alimentação dos animais aqui também. Tudo isso pesa e acaba influenciando no número de animais inscritos. Eduardo foi um dos produtores que colocou os custos na ponta do lápis. Se no ano passado ele trouxe 50 animais, neste ano foram apenas 38. E neste momento, quem vai se sobressair é realmente quem fizer as contas e quem conseguir mexer nos seus custos. Então, eu cheguei à conclusão que eu consigo reduzir o meu custo. Isso foi muito bom, porque eu vim para a feira, trouxe animais de qualidade e consegui racionalizar a minha despesa aqui. Isso é importante. No pavilhão do gado de corte, algumas raças tiveram aumento de inscrições, como o Agiu. Mas, em geral, o espaço conta com menos animais do que no ano passado. A maior redução foi entre os ebuínos, com uma queda de 62%. Eduardo expõe bovinos das raças Simmental, Simbrasil e Redpoll. Mesmo trazendo um número menor de animais para a competição este ano, ele espera bons resultados. Nós trabalhamos o ano inteiro para mostrar um produto de qualidade e esperamos que este produto seja reconhecido, tanto no setor das premiações, nos julgamentos, como no setor da comercialização. Então, nós temos produtos muito bons e adequados ao momento histórico financeiro que a gente está vivendo agora. A expectativa da organização é que as vendas de animais de todas as raças se equiparem às da edição passada, somando mais de 15 milhões e 500 mil reais. No pavilhão da agricultura familiar, as vendas já superaram meio milhão de reais em menos de quatro dias de Expo Inter. O destaque fica por conta da comercialização de artigos da agroindústria, que somam 66 mil reais. Qualidade e fidelização são as principais razões para esse bom desempenho. E olha, tem cliente que vai à feira comprar produtos para o ano inteiro. Visitar o pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter é sempre uma festa para os olhos e para o paladar. É quase impossível passar por aqui sem levar algum produto dos 227 expositores. O produto é bem mais natural. É feito de mãos que sabem, né? Não é industrializado. 83% dos expositores já estiveram em outras edições da feira. 94% participam do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e usam o selo Sabor Gaúcho. Tem toda uma norma, um regimento a ser observado, desde a questão da água potável, desde a questão das boas práticas de fabricação. Então, se é produto de origem animal, é mais rígido, tem que seguir as normas, até para preservar. E todos nós queremos a boa saúde de todos os gaúchos e todos os brasileiros. A expectativa desse ano é um aumento entre 8% e 10% nas vendas no pavilhão da agricultura familiar, chegando a 2 milhões e meio de reais. Boa parte desse otimismo fica por conta da qualidade dos produtos oferecidos. Para ter um queijo bom hoje, tem que ter um bom leite. Hoje, a agricultura familiar que trabalha com leite, ela produz o leite e faz os alimentos. Os derivados do leite são feitos na porteira fechada. 13% dos expositores trabalham com produtos orgânicos. Ele é puro, né? Ele é saudável, sem veneno, sem nada. Que nem os meus, eu produzo todos, eu não passo nada. Até a quarta-feira, acontece a quinta edição do concurso dos produtos da agroindústria familiar da Expo Inter. São nove categorias de produtos. Os vencedores recebem certificação de qualidade. O júri é formado por representantes da Embrapa, Ministério da Agricultura e também por especialistas de outros estados para cachaças e queijos coloniais. O resultado será divulgado na quinta-feira. O IBGE divulgou hoje os dados da população brasileira. O país tem pouco mais de 206 milhões de habitantes. E o Rio Grande do Sul é o quinto estado mais populoso. Somos 11 milhões 290 mil gaúchos. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia se mantêm como os quatro maiores. Já Porto Alegre é a décima cidade em número de habitantes, com mais de 1 milhão 480 mil moradores. O tempo fica encoberto no oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, sol com muitas nuvens e períodos de nublado. A mínima vai ser de 11 graus. O mesmo ocorre em São Borja, onde as marcas chegam aos 19. Tempo nublado com aberturas de sol também em Alegrete. Mínima de 10 graus. E veja depois do intervalo. A trajetória que fez do gaúcho José Leogói um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Nós já voltamos. Para de chover na região central do estado a partir de amanhã. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 19 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 13 graus. Em Cachoeira do Sul, predomínio de tempo nublado com algumas aberturas de sol. As marcas chegam aos 19 graus. No mês em que a Lei Maria da Penha completa 10 anos, voluntários fazem ação na capital para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Nesta terça-feira, a ONG Temes distribuiu panfletos informativos aos passageiros que circulavam pela Estação Mercado da Transurbe. Uma equipe técnica também ofereceu orientação jurídica para casos de violência doméstica e de gênero. A parceria fechada com o Festival Internacional de Sundance, nos Estados Unidos, ganhou destaque em Gramado. Agora, o Festival de Cinema tem uma programação paralela com filmes do evento norte-americano e ainda entra na rede dos maiores incentivadores de cinema do mundo. É o que você confere na reportagem da ESPN Sul e GNC. Para criar alianças com os grandes festivais mundiais, Gramado pela primeira vez fez uma parceria com o Festival de Sundance. Quando me convidaram para fazer o Festival de Cinema, eu fiquei muito empolgado em sugerir que nós fizéssemos o Star Alliance, ou seja, uma aliança de Gramado com os grandes festivais do mundo. E a primeira procura que nós fizemos foi o Sundance, que é um parceiro que nós já tínhamos relacionamento, e nós trouxemos para Gramado para poder ser a primeira posição, que já tem naturalmente o festival, já tem relações com outros festivais aqui, latinos e tal, mas nunca fora da América Latina. Então, quer dizer, esse é o primeiro. O ano que vem eu gostaria de convidar a Academia do Oscar, por que não, Cannes, Berlim, grandes festivais. Quando a gente começa a fazer essa relação, a gente começa a expor os produtos, os filmes brasileiros para esses caras que conhecem e compram os filmes brasileiros. E o inverso também acontece. E trouxe a atriz australiana, Rachel Griffins, para apresentar o longa-metragem Mammal, que teve uma sessão comentada na tarde de segunda-feira no Palácio dos Festivais. No tapete vermelho foi a vez do longa cubano, Esperruelos Oscuros, de Jéssica Rodrigues. E hoje à noite, o ator José Mujica Marins, o Zé do Caixão, será homenageado com o troféu Eduardo Abelim. Do Festival de Cinema de Gramado, para a TVE, Amanda Xavier. Quarta-feira de temperaturas amenas e muita nebulosidade no norte do estado. Na serra, sol com algumas nuvens e períodos de nublado. Mínima de 12 graus em Caxias do Sul. Tempo firme também no Planalto. Em Passo Fundo, a máxima fica em 17 graus. No noroeste, a umidade do ar chega aos 94%, mas não chove. A mínima vai ser de 11 graus em Injuí. No Dia Internacional do Preso Político Desaparecido, projeto Marcas da Memória relembra a história da repressão durante a ditadura militar. Na calçada em frente ao cais da Vila Assunção, em Porto Alegre, foi marcado o local usado como atracadouro pelos barcos que conduziam presos políticos à ilha do presídio. Os prisioneiros iam e voltavam para interrogatórios e sessões de tortura. E agora a gente volta a falar de cinema, para contar que a Serra Gaúcha foi o destino de dois estrangeiros ao chegarem ao Brasil lá no início do século XX. Em Veranópolis, nasceu um profissional que conquistou o mundo através da sétima arte. Na série de reportagens para relembrar os artistas gaúchos que se destacaram no cinema, nós fazemos hoje uma homenagem a José Leogói. José Leogói nasceu em Veranópolis no dia 16 de novembro de 1920, vendo a falecer do Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro de 2003. De origem judaica, era filho de uma estadunidense e de um russo que se conheceram em Nova York. Começou sua carreira artística no teatro e graças a uma bolsa de estudos conseguida com a influência do escritor gaúcho Érico Veríssimo, cursou artes cênicas na Universidade de Arlo. Ele representa um ícone da cultura. José Leogói é uma figura nacional, uma figura que não existe no Brasil e em muitos países do exterior que não tem ouvido falar sobre ele. José Leogói é referência quando se fala de cinema brasileiro, pois participou de mais de 100 filmes. Era presença constante nas telas, desde o final da década de 40, e sempre disputado pelos melhores diretores, ao lado de Oscarito, Grande Otelo, Eliane Macedo, entre outros, brilhou nas chanchadas produzidas pela Atlântida na década de 1950. Ator com prestígio internacional, Leogói participou de várias produções estrangeiras, morando inclusive na França durante alguns anos. Estreou nas novelas 1973, Cavalo de Aço, na Rede Globo. E a partir daí, participou de mais de 30 produções na televisão, sendo a última delas, Esperança, em 2002, também na Globo. Ganhou vários prêmios como ator de cinema e televisão. E se consagrou com o personagem Edgardo Montt, da telenovela Louco Amor, de Gilberto Braga. Destaque também para as suas atuações em Nina, de Walter Jorge Durst, Dança e Dez e Água Viva. E nas minisséries, O Tempo e o Vento, inspirada nas obras de Érico Veríssimo e Anos Dourados, de Gilberto Braga. Quando ele podia dar uma escapadinha até aqui, almoçar ou jantar lá no retiro, no balneário do retiro, eu me lembro das vezes em que eu pude ter contato com ele, que ele gostava de comer o raditicote, a fortalha, a polenta frita, a costalinha de porco. Essas coisas que são bem da nossa cultura, bem do nosso interior do Rio Grande do Sul, né? José Lugói é a nossa referência. E nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Então uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri